Jornal Cidade.net O horário de votação será das 7 da manhã até as 17 horas. Lembrando que a Justiça Eleitoral criou um horário preferencial, que significa eleitor idoso com deficiência pode votar, recomendamos votar a partir das 7 às 10. Lembrando que demais eleitores não estão impedidos de votar das 7 às 10. E idoso também não está impedido de votar em outro horário até as 17 horas. Certo. Então já está esclarecida essa questão do horário, não é fechado só para idosos, é preferencialmente para idosos. Agora, Alexandre, a pessoa vai para a sessão eleitoral, ela precisa estar usando máscara, precisa levar sua própria caneta, quais os objetos necessários para votar? Excelente. Essa eleição tem algumas novidades. Primeiro, eu vou reforçar uma informação muito importante. Eleitor do Antônio Sebastião vota no SESI. Eleitor da escola Antônio Sebastião vota no Centro Educacional SESI. Eleitor do Marcelo Schmidt vota na Cidade Armônica. Eleitor do Diva vota lá no ginásio Felipe Caramba. O eleitor também precisa, antes de sair de casa, olhar na internet, no e-título, o local e a sessão que vai votar. Porque o TSE solicitou urna para distribuir pelo país. Então, algumas urnas, algumas sessões deixaram de existir. Então, o eleitor, antes de sair de casa, deve consultar a internet, e-título. E aí, quando ele for para a escola, ele deve levar máscara, caneta azul ou preta, e também levar documento oficial com foto e o título para se localizar. O documento com foto pode ser o RG, a carteira profissional, a CNH? Sim, pode ser. Exemplificando as carteirinhas das ordens, advogado, médico. Pode ser também o RG, tudo original, a profissional, a CNH. Também pode ser a CNH virtual, a que está no celular. Pode ser o e-título com foto. Mas, se for e-título sem foto, precisa levar um documento oficial com foto. O e-título é nosso aplicativo que está no celular. O título não é obrigatório, né? Está com o título nas mãos. Ele ajuda a encontrar a sua sessão, né? Exatamente. O título, ele contém informações importantes. O número da inscrição e a zona e a sessão em que a pessoa vota. Nos meios de divulgação de Rio Claro, jornais, internet, nas páginas da Jovem Pan, de toda a mídia que está prestando serviço, a gente também divulgou os locais de votação e as sessões que foram alteradas. Eu quero só dar uma orientação, então, aqui. Foi bom você falar nesse assunto, Alexandre? Nós publicamos na edição de ontem do Jornal Cidade, ontem, sexta-feira, a lista completa dos locais de votação, inclusive a tabela com as alterações. E hoje, na edição de hoje, de sábado, está sendo publicada a lista, lista completa de todos os candidatos a prefeito, candidatos a vereador, com seus respectivos números. E isso também está na internet, está também no nosso site, jornalcidade.net, para que as pessoas possam consultar, e nas nossas redes sociais também, no Facebook. Pode entrar lá, procurar, que você vai conseguir se orientar. Agora, Alexandre, é importante que a pessoa saiba o número do seu candidato, porque é o número que ela vai digitar na urna, não adianta chegar só com o nome, não é? Exatamente. No local de votação, vai estar espalhado, o eleitor que ainda não tiver a informação, na escola, tem jornais espalhados que têm o nome dos candidatos. A ordem de votação é primeiro vereador, depois prefeito. Ninguém pode entrar na cabine de votação, não ser o próprio eleitor, salvo em condições especiais, um portador de deficiência, situações extremamente emergenciais, que vai constar em ata, e a pessoa que for auxiliar não pode ser vinculada à justiça eleitoral, nem partido, e isso vai constar em ata. O eleitor, ele pode levar com ele um lembrete dos números, se ele quiser votar na legenda, é o número da legenda, se quiser votar no candidato, é o número completo, o candidato prefeito é o número completo, mas atenção, na cabina de votação é proibido celular e qualquer instrumento eletrônico, qualquer instrumento de comunicação, de fotográfico, é proibido. E é proibido deixar, esquecer, né, essa colinha lá na cabina de votação, tá? Porque pode afetar o direito de voto de outras pessoas. Além disso, como a gente vai estar num sistema de higienização do Covid, o eleitor, quando entrar na sessão, ele só mostra o documento, tá? Coloca o documento na mesa, assina o caderno de votação, com a sua própria caneta, sempre higienizando a mão, né? Quando vai votar, ele digita os números que ele deseja, não use a caneta, a caneta pode quebrar a urna, então ele pode digitar tranquilamente, tá? E aí depois, ao sair da urna, higieniza a mão. Vai ter, assim ele evita de ele tocar em qualquer papel, que pro eleitor é estranho. Agora, Alexandre, você falou que a pessoa não pode entrar com o celular na cabine, mas ela vai levar o celular, por exemplo, quem tem o e-título, ou normalmente as pessoas hoje carregam o celular, não é? Ela deixa com o mesário esse celular? Sim, o correto é, para entrar na sessão eleitoral, e a pessoa tem o e-título, ela pode mostrar o e-título, que tem todos os dados, o celular, o mesário olha. E aí, a regra é deixar o celular com o mesário e ir votar, ok? Se não, e na cabina de votação é expressamente proibido o celular. Certo, tem ouvinte perguntando aqui, mas se a pessoa estiver com uma mochila, uma bolsa, o celular estiver lá dentro, há uma revista? Não, não, não haverá revista, tá? Só não pode tirar o celular na hora, porque se o mesário perceber, cometeu o crime. Uma outra pergunta importante aqui também, pessoal, lembrando que hoje em dia as pessoas têm mania de fotografar tudo e postar nas redes sociais. Não pode postar esse momento da votação, não é, Alexandre? É extremamente proibido. Se ela fizer isso, ela literalmente, ela pode estar induzindo outras pessoas, na verdade, ela pode estar agindo de boa fé, mas ela está cometendo um crime de estar violando o sigilo do voto. E se alguém pegar, se um fiscal de partido estiver na sessão e verificar isso, ele pode comunicar o apoio logístico, ele pode chamar a polícia e ele vai ter complicações, ele pode parar na delegacia. Não pode votar, desculpa, não pode fotografar o que está fazendo na urna, tá? É uma medida de segurança, tá? Na urna é proibido máquina fotográfica e é também proibido esse tipo de coisa. Muito bem, nós estamos conversando com o Alexandre Sanches, chefe do cartório da Zona 288. Alexandre, já explicamos, então, todo o processo. Ah, uma outra coisa. A pessoa pode entrar portando um santinho do candidato, aquelas propagandas que os candidatos entregam para levar o número, ou ela tem que fazer um papel do próprio punho? Olha, a gente recomenda o seguinte, tá? Hipoteticamente, o que a gente fala, na regra geral, a pessoa leva qualquer tipo de anotação que serve de lembrete para o eleitor, tá? Então, esconde, mantém no bolso, tá? Para evitar que se configure propaganda eleitoral, tá? Ele faz a votação dele, depois guarda essa anotação dele no bolso e vai embora, tá? Se for configurado que ele estiver com isso na mão, esse tipo de coisa, ele não pode fazer a propaganda, né? Então, recomendamos, guarde no bolso, saúde extremamente necessário lá na hora que for votar e coloca no bolso essa, vamos chamar assim, anotação que o eleitor tem e não mostra para ninguém e vai embora, porque não pode haver, ele não pode induzir outros eleitores. Por exemplo, na eleição geral que teve em 2018, havia uma campanha no primeiro turno de anotar no caderno de votação em quem vota. Isso você está induzindo a outra pessoa ao voto, também é crime. Então, no caderno de votação, só pode assinatura. Não pode, em absoluto, nenhuma outra, o eleitor não pode fazer anotação nenhuma, só assinar. Aquele recibo que sai depois que a gente, quando a gente vota, que as pessoas costumam guardar, dessa vez só vai ser entregue se for solicitado pelo eleitor? Ok, devido à Covid, a gente já informa para o eleitor, de antemão, o mesário, toda a equipe lá da Justiça Eleitoral, está com essa informação. Para o mesário ficar tranquilo, que assim que ele vota, lá pela segunda, ou online, a informação já estará no e-título, que ele votou, ele já pode fazer uma certidão de quitação eleitoral pelo e-título, ou ele pode acessar o site, que também vai sair uma certidão de quitação eleitoral, entre domingo e segunda-feira, e é um tempo muito rápido. Essa certidão substitui aqui os papéisinhos, e a gente recomenda o eleitor não pegar esse papelzinho novamente, devido à Covid, porque o caderno de votação para o eleitor é um papel que ele não teve contato com aquele papel, então a gente não recomenda isso justamente para evitar o contato com qualquer material estranho, porque sempre que um eleitor sair da sala, as mesas são higienizadas, caneta, cadeira, o que for que fica lá na sala, a urna, não pode passar álcool gel na urna, não pode passar álcool na urna, porque a urna quebra, então a gente quer um recado até para os mesários, proibido qualquer tipo de álcool na urna, porque a urna quebra. Então, é uma recomendação até para a segurança do mesário que ele não precisa desse comprovante, a certidão substitui todos os comprovantes. Muito bem, agora só para a gente encerrar, Alexandre, que eu imagino que o seu tempo está bem escasso hoje, a pessoa não está na sua cidade, não vai conseguir votar, a justificativa pode ser feita através do aplicativo e-título? Exatamente, se é um eleitor da 110 ou da 288, eles precisam votar em Rio Claro, eleitor de Analandia, de Peuna, de Tirapina, Corumbataí, qualquer outra cidade próxima, esses precisam justificar o voto. Como isso ocorre? Evitem de ir na sessão eleitoral, tá? Até com a informação que teve do TSE, do TRE, em reuniões dessa semana, não haverá, não haverá uma sessão especial para a justificativa. As diretoras não vão montar uma mesa de preenchimento de justificativa, então, a gente orienta o eleitor a fazer a justificativa pelo e-título. Esse e-título, ele já tem essa novidade desse aplicativo. No dia, o eleitor pode justificar por dois motivos, se está fora da cidade ou se ele está com suspeita de Covid, tá? E se ele, ou se for de grupo de risco, ele não quiser votar, não quiser se arriscar, ele também pode justificar. Ou ele pode justificar pelo site do tribunal, www.tre-sp.jus.br, sistema justifica. Além disso, na segunda-feira, o eleitor também pode justificar, ele não precisa ir até a escola nem ao cartório. Ele pode justificar também pelo e-título, na segunda, e também pelo site do tribunal. Ele vai ter 60 dias para justificar, ou seja, do dia 16 de janeiro, de 16 de novembro a 15 de janeiro. Então, esse é um período bom para ele poder justificar com calma. Muito bem, mais alguma informação, Alexandre? É, a gente informa que para os eleitores que vão votar, eles podem ir tranquilos, tranquilos, não esqueçam de levar a máscara, documento oficial com foto, levar caneta azul ou preta, e que na sessão eleitoral podem ficar tranquilos, logo na frente da sessão vai ter demarcação no solo, dentro da sala também demarcação para ficar longe do mesário, uma distância segura, o mesário vai estar com máscara, vai estar com face shield, então, vai ser uma eleição muito tranquila e se tudo correr bem, o resultado já está aí no próprio domingo. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC E já está em tudo. 타 표 Legenda Adriana Zanotto